Hoje acho que a gente fez um bom primeiro tempo, graças a Deus consegui fazer o gol no primeiro tempo ainda. O gol foi muito importante porque a gente pegou confiança, mas agora temos que pensar no jogo do Paulista e deixar um pouco de lado da Libertadores e poder, domingo, poder ganhar novamente para depois pensar no Nacional. Acho que hoje só importava ganhar, não importava como, e a gente conseguiu. Sim, foi uma grande vitória pela Libertadores, para ficar primeiro no grupo, contra um time muito difícil como o Central. E, bom, graças a Deus tive a sorte de fazer o gol e deu uma alegria para mim, para minha família e para a torcida do Palmeiras. É uma casualidade que os dois argentinos que hoje estavam no campo puderam fazer o gol. Não, mas estou muito feliz também por Agostinho porque ele merece. É um menino que trabalha muito, que tem muita qualidade e ainda vai fazer muito mais gol para mim. É, hoje foi assim, já fizemos o show, eu e o gol, mas poderia ter sido de qualquer um e valia igual, era igual de importante. Gila, venha, venha. Olha. Saluda, saluda a câmera. Vamos. Muito bagunceiro. Vem para a Fã, nossa história de sucesso é a sua. Inscrições abertas.